Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre um tema que está viralizando aí no WhatsApp. Já vi vários vídeos também no YouTube do pessoal comentando sobre esses vídeos. Uma questão aqui da Califórnia, galera, que eu vou falar para vocês hoje. Eu vou contar para vocês qual é o contexto, enfim, o que está acontecendo, se é verdade, se pode acontecer, se não é, como é que você pode verificar também. Enfim, hoje eu vou comentar sobre isso e também os mínimos detalhes dessas leis, desses pormenores que o pessoal está comentando. O negócio é o seguinte, galera, tem circulado aí um vídeo, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar o vídeo aqui já já. Mas tem circulado de que aqui na Califórnia, o governo comunista, que eu já ouvi falar de vários que aqui na Califórnia a gente está no comunismo. O governo aqui é comunista e tal, por isso que existem os homeless e tal. Cara, só que essa galera acho que não conhece aqui a Califórnia, né? Já existem os homeless há muito tempo, é um problema de qualquer cidade grande. E Los Angeles é uma das cidades maiores, né? A Califórnia é a maior economia dos Estados Unidos, então como qualquer cidade grande vai ter os homeless também, né? Bom, hoje eu vou comentar especificamente sobre esse vídeo, então vou passar aqui o vídeo para quem não assistiu ainda. E ele se refere a um ladrão, uma pessoa roubando coisas, porque de acordo com esse pessoal, foi passada uma normativa, ou saiu em vigor uma lei que roubos menos de 950 dólares não podem ser criminalizados, né? Você não vai fazer, você não pode ser punido, né? Enfim, e aí mostram esse vídeo, né? E tem outros também, mas eu vou mostrar só esse aqui que ficou bem famoso, né? Ele viralizou bastante, porque é um camarada saindo de bicicleta, né? De uma farmácia, né? O Walls Green, para quem não sabe aqui a farmácia vende de tudo, é praticamente um supermercado, né? Então, vou mostrar aí o vídeo para o pessoal. Então, galera, como vocês podem ver, o ladrão sai meio que tranquilo, né? Meio que de boa, né? O cara tenta segurar, pegar a sacola dele, enfim. Eu já vou comentar essas políticas aí para vocês também. Agora, seguinte, galera, realmente aqui nos Estados Unidos, você pode roubar qualquer coisa menor do que 950 dólares? Não, né? Não é assim. Se fosse assim, eu ia aqui na loja e mostrava para vocês como é que funcionava. E até, né? Se você quiser lançar... Eu lanço aqui o desafio, né? Para aqueles que querem defender isso. Vem aqui na Califórnia e tenta roubar uma maçã que seja numa loja para você ver o que vai acontecer. Pode ser que você saia, né? Sem acontecer nada. Eu já vou falar aqui para você sobre as políticas, né? De cada estabelecimento e por que eles fazem isso. Mas não, galera, tá? Aqui não é descriminalizado o crime, não. O que aconteceu foi esse crime deixar de ser um felony, né? Para ser um misdemeanor. O crime... O felony para misdemeanor é assim... Deixou de ser um crime sério para ser um crime mais brando, né? Mais aceitável, vamos dizer assim, né? Mas você vai preso e pode, inclusive, ir para prisão, né? Você pode ficar preso, detido. Eu não sei a data, galera. Vou deixar aqui para você. Mas você pode ser detido, sim. Pode ser preso e pode ter consequências boas, né? Pode até vir a ser um felony caso você seja reincidente nesse crime. Tá bom, galera? Então, o felony seria um crime hediondo, né? Que no Brasil são oito crimes, se eu não me engano, que são hediondos, né? Terrorismo, sequestro, estupro de vulnerável. Eu não lembro exatamente, galera. Desculpem, né? Eu estou só estudando direito americano aqui e eu não revi essa matéria antes de fazer esse vídeo. Mas é isso, né? No Brasil são poucos os crimes hediondos. Aqui nos Estados Unidos tem uma abrangência muito maior os felonies. Que também não são tantos. É o BARC. É o BARC. Lembrei agora do neumônico, né? É o BURGLARY, que é assaltar a casa de alguém. ARSON, que é botar fogo na casa de alguém. Roubo. Tá, roubo. Então, né? Vejo que ele é um felony, né? No crime federal, mas acontece aqui na Califórnia, na estadual, já não é mais um felony. E daí são dois R's. É o roubo e o estupro, se eu não me engano, né? Que é rape. E também... E aí vem o K, que é KIDNAP. Que é sequestro também, igual no Brasil, né? Então, esses são os felonies aqui nos Estados Unidos, que são os crimes mais sérios, né? Aqueles que você não consegue progressão de pena. Aqueles que você não consegue responder em liberdade. Ou responder... Em vez de você ficar preso numa cela, você pode ficar preso em casa, né? Tem algumas facilidades quando não é um felony. Tá bom, galera? Então, essa é a diferença, né? Mas continua sendo um misdemeanor. Que é um crime, né? Como vários outros, né? Fraude. Bater em alguém. Todos os outros crimes vão ser misdemeanors, né? Então, a não ser que seja realmente uma contravenção penal. Que o pessoal tem confundido, né? Eu vi alguns youtubers até falar que ele deixou de ser um crime pra ser uma contravenção. Não. Não é uma contravenção. Ele é um misdemeanor, né? Ele continua sendo um crime. Ele só foi rebaixado, né? Da categoria de felony. Mas você continua tendo uma pena. Então, por que a galera não segura essa galera, né, meu? Por que eles não seguram? Bom, galera. Aí eu vou explicar pra vocês que aqui nos Estados Unidos também tem um... Você tem que ter um... Como no Brasil também, né? A galera parece que não quer ver isso. A galera é muito radical, né? Principalmente com a onda do Bolsonaro, né? Do bolsonarista. E eu sou o Bolsonaro, tá? Antes que já venham me xingar aqui. Mas também não sou bolsominion. Mas enfim. Não vou entrar nesse tema nesse vídeo. Mas enfim. A galera tá um pouco mais, né? Mais atônita, né? Mais pavio curto. Mais impaciente, né? Querendo beber bandido na cadeia. Mas enfim. Tem que ter um balanço, tá galera? Aqui você pode prender alguém, né? Você pode segurar alguém. Você pode encostar. Assim, falaram em alguns vídeos que você não pode encostar. Que aqui tem uma lei que você não pode encostar. Que você não pode prender. Você pode sim, né? Segurar um cara. Se o cara estiver roubando tua loja, você segura ele. Tem que ser por um tempo razoável, tá galera? Você não pode ficar segurando o cara, né? Pela noite inteira. Pra querer interrogar o cara. Pra querer esperar a polícia. Você segura o cara por um tempo razoável, né? Até você realmente ver se ele tá roubando. O que ele tá roubando. Você recuperar as coisas. Durante esse tempo, você legalmente pode segurar a pessoa. Tá bom, galera? Ou até chegar a polícia, né? A não ser que realmente a polícia demore. Duas, três horas. Tá acontecendo, né? Deu um terremoto. A polícia não tá vindo. Aí você tem que deixar o cara aí. Porque você não pode segurar o cara por tanto tempo. Tá? Então, isso é meio subjetivo, né? Fica aí a critério de cada juiz. No caso, quando for julgar, né? Mas você pode segurar o cara por um tempo razoável. Você pode encostar no cara? Claro que pode. Você pode encostar. Você pode segurar. Você vai segurar o cara porque ele tá roubando tua loja. Não tem problema nenhum. Você não pode espancar o cara, obviamente. Você não pode ameaçar o cara com uma arma. Se ele não tiver armado também, né? E oferecendo risco, perigo para as outras pessoas. Você não pode atirar, obviamente. A não ser que, de novo, ele esteja armado. Eu tô me referindo aqui ao caso do cara da bicicleta, né? Que era simplesmente um pé rapado, né? Que não... Um pé rapado, maneira de dizer. Mas o cara não tinha arma. O cara não tinha nem uma faca, né? Pra mostrar perigo. Então, você poderia ter segurado aquele cara, sim. Poderia ter segurado a sacola. Mais do que deveria, né? Ter segurado a sacola. Agora, por que os caras não seguram? Porque acontece, galera. Tem o cara segurar. Já aconteceu várias vezes aqui dos caras abusarem disso. Segura o cara por um tempo, 5, 6 horas, né? Segura um cara roubando uma sacola. E aí, sim, esse homeless, né? Ou essa pessoa, essa vítima, né? Que, no caso, era o ladrão, virou a vítima. Ele pode, sim, processar o estabelecimento, né? Por estar sendo abusivo, tá? Então, ganha. Ganha ação. São ações vultuosas, né? Justamente pra prevenir que o lojista faça isso. Então, ele não pode, né? Chama-se false imprisonment. E eu já vi gente ganhando dinheiro. Ganhando green card. Dinheiro também, né? Mas eu já vi gente ganhando dinheiro. É, green card. A gente tá foda. Ganhando green card. Por ter sido false imprisonment, né? Por ter sido preso de maneira indevida, né? Então, isso também é um crime aqui e não pode, né? Por isso, alguns lojistas, com medo, né? Porque realmente não conhece a lei. Ou simplesmente pra evitar, né? Galera, galera que tem dinheiro. Uma farmácia dessa tá fazendo aí, né? Milhões por mês. Não sei exatamente quanto que eles estão fazendo. Mas, cara, é milhões. O cara vai roubar mil, dois mil reais, dois mil dólares. O cara prefere não esquentar a cabeça. Às vezes gera uma coisa ruim pros clientes, né? Ele quer que o cara saia o mais logo possível pra que os clientes não fiquem, né? Constrangidos. Não fique nada estranho. Então, os caras simplesmente deixam ir. Deixam ir mesmo. É política do estabelecimento, tá, galera? É regra, né? Normativa do estabelecimento. Não tem nada de lei. Ninguém vai ser punido. A não ser, talvez, perder o emprego. Teve um segurança aqui que era empregado numa authority sports, se não me engano. É uma loja de esportes, né? E a política lá dizia. Você não pode segurar ninguém. O dono não queria. O dono não queria. O cara falou, vai embora. Deixa os caras ir embora. O que aconteceu? O cara foi lá. O segurança segurou e foi demitido. E aí, o cara meio que virou herói, né? Pô, o cara tava fazendo, né? Segurando o cara, né? Ele não abusou. Realmente, ele não abusou. Ele não foi nada demais, mas foi demitido. Então, que mundo que a gente tá, né? O poste mijando no cachorro aqui nos Estados Unidos, né? Também. O pessoal usa bastante isso. Mas, enfim. O que aconteceu, né? O cara perdeu o emprego. Fizeram lá todo o movimento, né? Não sei o que aconteceu depois. Mas a política do negócio é isso. O cara não quer estressar. O cara não quer. A mesma coisa você ou eu, esse aqui é alguém. Mas se eu parar aqui no sinaleiro, eu tô com todos os vidros abertos, né? Entra um cara aqui no meu... Um carro, né? Abre a mão assim e pega, sei lá, esse durex aqui, ó. Né? Se for um celular, eu corro atrás. Agora, se é esse durex aqui, cara, eu não vou me incomodar. Deixa o cara correr, entendeu? Eu não vou me estressar. Pra que que eu vou deixar meu carro ali parado? Vou sair correndo atrás do cara, né? Daqui a pouco o meu carro aqui vai tá, né? Daqui a pouco os caras tão agindo em bando. Daqui a pouco vem um monte aqui e pega, limpa meu carro, né? Enquanto eu tô lá correndo atrás do outro. Então não vale a pena. E o lojista sabe disso. Então por isso as políticas dos lugares proíbem, às vezes, o segurança de fazer, né? Ou não. Tem outros lugares que não. Tem outros lugares que acontece, né? Vou mostrar aqui vídeos pra vocês recentes de ladrões de lojas sendo presos, né? Sendo restringidos. Até apanhando, às vezes, né? Sendo imobilizados. Acontece também. E aí, né? Vai ter que ser tudo, né? Aquele balanço vai depender do contexto. Se o cara tá sendo agressivo, se o cara tá tentando correr, se o cara, né? Tá armado. Então cada situação vai ser uma. A questão hoje central aqui do vídeo, galera, é que não. Não deixou de ser crime roubar menos do que 950 dólares aqui. E tá aqui o meu desafio. Se você conhece alguém que tá falando isso, manda o cara filmar ali numa loja, né? Já que não tem problema nenhum, ele vai lá, rouba uma camiseta e tenta sair, né? Se ele der sorte na política lá, não tiver nenhum problema, como eu tô falando pra vocês? Pode ser que não tenha nenhum problema. Agora, uma coisa eu garanto pra vocês. Se tiver uma polícia ali na porta, o cara tá ferrado. Porque a polícia é obrigada a agir, né? Quando ela vem uma cena de roubo. Não é que nem o empregado, né? O segurança que é empregado privado, ele só vai agir de acordo com as diretrizes da loja, né? Agora, se é um policial, não. O policial, não importa as diretrizes da loja, ele vai agir conforme a lei. Então, se o cara estiver roubando, ele vai prender. E o cara vai preso, vai tá encrencado, fica com a ficha criminal. Suja, né? Não é um felon demais, mas o cara, sim, fica encrencado. Tá bom, galera? Então, era isso o vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí, porque aí me motiva a fazer mais vídeos assim, né? Espero ter esclarecido pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Me diz também o que você acha, né? Dessa situação toda. Devia ser assim, não devia? O que devia mudar? Deviam prender todo mundo? Devia poder usar arma? Devia ter força de polícia? Deixa aí o teu comentário também. E é nóis, galera. Até um próximo vídeo. Abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho